Aí, é claro! Porque você sabe que tá acontecendo a festa do maior aniversário do Brasil! Você ainda não aproveitou? Então bora ver a oferta! Pra essa quarta-feira você vai comprar aspirador de pó mundial! Esse eu tenho na minha casa, viu amiga? Esse é do bom! Ó quanto você vai pagar! 12 vezes, sem juros de... Ah não, 10 não! 12 não! É 10! 10 de R$19,90! Melhor ainda! 10 de R$19,90 sem juros! Pra você que quer melhorar a sua cozinha, parar de gastar com gás, vai cair com forno elétrico, 40 litros! É do grande, amiga! Ah, também 10! 10 sem juros de R$39,90! Minha, onde é que eu vi um 12 aqui, hein? Ah, aí é o 12! 12 sem juros de R$89,90 é no preço do estofado de dois lugares, tá? 12 sem juros de R$19,90... Aliás, R$89,90 no estofado! É o que você vai pagar hoje, nessa quarta-feira, na festa de aniversário do Armazém Paraíba! Lembrando, em todas as nossas lojas e também no nosso site, no nosso zap, 32225 mil, zap mais fácil do Brasil! Falei de Armazém Paraíba e agora eu preciso pagar meu último intervalo bem rápido!